Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você aqui Que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti E que te dê a paz nesse dia agradável e lindo que ele fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre depressão na vida pastoral Quem sabe aí você está passando por um momento difícil de depressão, você conhece alguém que está passando por isso Ou quem sabe você quer se preservar para que não venha passar futuramente por esse momento de depressão Vamos falar um pouquinho sobre depressão, será que quem está depressivo é porque não tem fé Ou até aqueles que tem muita fé também podem passar por depressão, qual é a causa da depressão? Muito bem, para participar comigo e contribuir no tema de hoje, eu convido ele que é teólogo, católico, coach, graduado e mestrado em teologia em Roma E doutorando em teologia na PUC Rio e tradutor de latim, grego e italiano, meu amigo Fábio Magno Seja bem-vindo, Antenados na Geral Muito obrigado, Pablo, uma alegria participar do programa Quero saudar todos vocês que estão em casa, que nos acompanham Realmente uma alegria, um prazer E poder partilhar um tema tão importante Estávamos conversando aqui antes do programa E já vimos assim a densidade do tema, né? Acreditamos que, e essa é a nossa esperança sincera De poder contribuir para uma reflexão profunda sobre esse tema Muito obrigado pela oportunidade Muito bem, para participar comigo também convido ele que é pastor na Igreja Batista Betânia É bacharel em teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia E também lidera o Ministério de Homens Alisson Bezerra, bem-vindo, Antenados na Geral Obrigado, Pablo, é um prazer estar aqui mais uma vez Uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante, tão necessário nesse tempo, né? Mas eu quero aproveitar aqui também, que toda vez que eu venho aqui, eu não falo isso E algumas ovelhas já me cobraram Pô, pastor, manda um alô lá pro pessoal da Igreja Batista Betânia Então manda um alô lá pro pessoal da Betânia, pessoal do curso expositivo E um beijão carinhoso pra minha filha Ágata Quatro meses, linda, princesa E um beijo pra minha esposa Sabrina Parabéns, um beijo grande aí pra galera aí da Igreja Betânia, Nil Barreto Um beijo grande pra vocês todos Muito bem, também pra participar e contribuir aqui no debate de hoje Convido ele, que é mentor e cuidador na Estação Café com Graça Psicanalista em formação e conselheiro no Movimento Caminho da Graça Meu também grande amigo Alexandre Araújo Bem-vindo, Antenados na Geral Ei, amigo, bom estar aqui com você, viu? Estou junto com todos aqui Feliz mesmo, grato pelo convite, obrigado a produção também E como o Alisson falou, é um tema importante E tomara seja um período bom, gostoso, produtivo E proveitoso pra todo mundo que vai participar e assistir de alguma forma, viu? Beijo no coração Muito bem, e ele também que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto É capelão, que tá sempre aqui conosco, também já é de casa Antônio Carlos, bem-vindo, Antenados na Geral Muito bom, uma honra poder estar aqui com vocês Reconhecer o privilégio de que, diante de tantos nomes, né? E a produção do Antenados, acho a gente Pra vir falar de um assunto tão importante como esse A gente glorifica a Deus por isso, né? E espera ser útil aí E a gente deseja que seja um tempo muito bom aqui Muito bem, vamos aqui então fazer a leitura da abordagem de hoje É importante esse tema, é pertinente, é atual Quem sabe tem muitos pastores, mentores aí assistindo A gente tá passando por esse problema aí, por essa situação Que Deus possa nos usar nesse momento pra todo o Brasil Pra abençoar a sua vida, consolar o seu coração Te dar ferramentas pra que você possa se levantar E continuar caminhando pela fé em Jesus Muito bem, recentemente temos visto casos de pastores cometendo suicídio Pastores que sem ninguém perceber estavam depressivos e sobrecarregados A figura do pastor como o anjo da igreja Sempre foi constantemente ensinada em nossas congregações Quase que como uma persona infalível O pastor sempre foi altamente cobrado por suas ovelhas na congregação E pela sociedade por conta do seu cargo pastoral O que foi acontecendo e talvez não percebemos Foi a sobrecarga emocional e espiritual sofrida por esses homens e mulheres Fazendo com que sofressem e tragicamente levassem alguns ao suicídio Hoje vamos falar sobre as dores, as dificuldades e até da depressão na vida pastoral Pastores, vamos lá Como a depressão é vista pela igreja, pelo evangelho, pela bíblia Como é que a depressão é vista? Queria ouvir a contribuição de vocês assim Porque a visão da depressão na igreja Ela não muda, né? Porque às vezes as pessoas pensam que porque a pessoa é espiritual Ela caminha com Deus Ela não passa por momentos difíceis de depressão espiritual Se você for ver na bíblia, você vai ver Elias passando por momentos difíceis Fugindo Você vê Davi Você vê ali até o próprio Cristo, né? No Getsemane Quando teve armatrose ali, transpirando sangue Ali era um sinal também que o corpo estava passando por uma depressão Como é que vocês entendem? Começar aqui pelo meu amigo Fábio Como é que a igreja vê a depressão? Em primeiro lugar, acredito que seja muito importante abordar esse tema com muito respeito, né? Dizer de forma superficial que uma pessoa de fé não pode ter depressão É completamente errado É importante abordar com muito respeito Respeito, em primeiro lugar, pela dignidade do ser humano, né? Seja ele crente ou não Que ele tenha fé ou não E depois perceber que Uma pessoa de fé Que está em estado de depressão Precisa sim procurar ajuda da medicina Vai ter que tomar os remédios Seguir toda uma orientação E sem dúvida Aquilo que vários psiquiatras hoje afirmam Uma pessoa que, tendo depressão Ela tem também uma âncora Ela tem um fundamento de fé Ela consegue se erguer Digamos assim, com um tempo menor Consegue se erguer Ou seja, a fé dá uma força Para aquela pessoa que realmente cultiva a fé Alexandre é psicanalista e mentor também Deve saber mais aí É especialista nesse caso Como é que você entende, Alexandre? Bom, a depressão, de fato, ela é uma doença É uma enfermidade, então Ela está disponível a qualquer ser humano Seja ele pastor ou não Basta estar vivo Ele pode estar disponível A ser acometido dessa enfermidade De fato, dependendo da linha histórica E do desenvolvimento da linha teológica No que diz respeito à igreja Isso pode ser um tabu ou não E para alguns contextos doutrinários Isso já foi tido como Uma expressão não compatível Com esse lugar do pastor Porque ele, como diz na pauta O anjo, a gente estava falando Será que é anjo mesmo ou é um homem? E de fato é um homem E ele pode, de fato, ser acometido Dessa enfermidade E não se sabe exatamente Quais são os fatores Que possam determinar O início da depressão Mas o âmbito geral diz Que a ambiência, o meio social Pode provocar isso em qualquer indivíduo Inclusive nos pastores, sem dúvida Eu penso que Pegando a palavra do Fábio De que a gente deva ter muito respeito Pelo fato de que a depressão Ela afeta todo tipo de pessoas E o Senna acaba de concordar com isso Na verdade, o pastor Antes de ser pastor É um ser humano Antes de ser pastor E esse é o foco do nosso tema Antes de ser pastor Ele é uma pessoa Uma pessoa com as suas dificuldades Com as suas limitações E o pior é que O seu emocional É muito abalado Eu costumo dizer que No Ministério Pastoral As nossas emoções Elas vão de zero a cem Como o motor de um carro esportivo Em questão de segundos Já houve situações E como pastor Eu tive um ofício fúnebre Às três da tarde E um casamento às dezenove Então de quinze até às dezenove Eu tenho um período de duas horas Para eu poder Três horas, quatro horas Para eu me planejar E estar chorando com uma família E sorrindo com a outra Então isso afeta o coração de um pastor Estou falando entre período de festa É que a gente fica junto Não é o momento em que você chega E se encontra com aquela família Você precisa viver a alegria Daquela família E você precisa viver a tristeza Daquela outra família Então o coração do pastor É muito vulnerável Enquanto ser humano A receber toda essa carga emocional De peso De tristezas e de alegrias E isso afeta Essa pessoa Esse cidadão Esse ser humano Pastor E vai levando Aos motivos Que geralmente às vezes Traz a ele uma depressão Às vezes ele se sente só Como Elias E você foi muito feliz Em ter citado alguns casos bíblicos Elias se sentiu só E por ter se sentido só Ele se sentiu Afetado pela depressão Uma outra coisa que levou Elias O profeta O homem de Deus O profeta de ferro Puxa vida Deus mandou fogo do céu Quando ele pediu Quem vai imaginar Que um homem desse Pode ficar deprimido Um homem perto de Deus E de repente Ele se vê ameaçado Por uma mulher Por um rei Ele corre e se esconde Debaixo de um pé de zímbro E depois se esconde Dentro de uma caverna E aí você vai ver Os motivos que o levaram Aquele fato Acontecer na vida dele Um deles Foi ele ter se sentido só E o outro foi a impotência De ter que Como ele vai reagir Às ameaças Feitas contra a vida dele Então Pastores são seres humanos A gente não pode Perder isso de vista Seres humanos Estão suscetíveis À depressão Alisson É bem tranquilo Falar desta realidade Hoje Como foi dito Ali pelo Alexandre Isso no passado Era um tabu Muito maior Tratar dessa questão Da depressão Mas hoje Graças a Deus A igreja está Ganhando o entendimento Do que é o assunto A gravidade Do assunto O respeito Como disse O Fábio Que é legal Quando a gente está Num programa Minhas pessoas vão Construindo O assunto Num crescente legal E a gente não precisa Ficar repetindo O que foi dito Com muita propriedade Mas assim Me espanta ainda hoje Alguns cristãos Tratarem desse assunto Como se fosse Ainda um tabu Como se isso não fosse Uma realidade Na vida de um pastor Quando eu olho Para a vida de Jesus Você vê Jesus No Getsemane À beira de uma depressão A minha alma Está angustiada Ou seja Só que a angústia De Jesus Isso aqui também Vale colocar aqui Principalmente para os pastores Não querendo Diminuir os pastores Que passam por depressão Eu já ia até falar Que a depressão Ela é comum Para um contexto Cristão também Mas não é natural Uma constante depressão A gente sabe que Há casos e casos Mas como disse o Fábio Se eu tenho uma âncora Eu tenho uma fé Em Cristo Jesus Eu me angustio sim Eu passo por angústia Mas a minha angústia É por uma certeza Não por uma dúvida Porque quando eu me angustio Por uma dúvida Por uma questão Que eu ainda não sei Para o qual fui chamado Não tenho a consciência Da minha identidade Aí é que eu vou Para o fundo do poço Dificilmente Eu vou me retirar de lá Agora quando eu tenho consciência De quem eu sou Do meu chamado Quem é o meu Deus Há uma facilidade maior De eu transcender Essa circunstância Mas a questão O tema depressão Hoje é uma realidade Para o contexto cristão Um pouco mais absorvida De forma positiva Antigamente não O Antônio falou aqui Dessa bipolaridade Que o pastor passa Na sua vocação Como é que a gente pode Discernir quando está começando Uma depressão Na nossa vida No nosso coração Como é que é o primeiro passo Como é que a gente percebe isso Porque de fato A nossa vida é assim É de choros e alegrias A gente passa o tempo todo por isso E como é que a gente percebe Até para orientar aqui O povo brasileiro Que está nos vendo Nesse momento Para se discernir E perceber Peraí Está com uma De ser alguma coisa estranha Aqui Eu tenho que me atentar Quando a pessoa percebe O que ela deve fazer Como é que ela deve Ressignificar essa situação Para que ela não venha Quem sabe Cometer o que aconteceu aqui Com alguns pastores Se suicidar Depois também Queria tocar um pouquinho Nesse ponto Como é que funciona isso As pessoas se suicidam E afeta alguma coisa Na salvação delas Você está falando Num contexto De nós observarmos externamente Do lado de fora Observar o fato A questão de quem Está passando depressão O Antônio aqui Estava falando algo Que me fez lembrar Que uma situação interessante Hoje se torna Mais complicado Emocionalmente falando Para um pastor Pastorear Passar pela questão Da depressão Não por conta Do serviço Porque o que cansa Pastor Não é trabalho O que cansa Pastor É pecado Essa é uma realidade Que a gente tem que guardar No coração Trabalho Nunca cansou Pastor Se ele estiver fazendo Um trabalho Que Deus o vocacionou O chamou para fazer Ele vai trabalhar Ele vai dormir Vai descansar E Deus vai renovar Agora se ele está Vivendo em pecado Eu não estou falando Só moralmente falando Pelas questões De adultério Essas coisas Que a gente gosta De elencar Mas eu estou falando Sobre uma vida Errada Em todos os sentidos A gente começa A se cansar No ministério Mas a gente tem Que chamar a atenção Para que questão As vezes eu vejo Alguns pastores Principalmente os antigos Eles seguram a mão No arado E chegou o tempo De ele passar o bastão Não dele abandonar Sua vocação Mas O tempo ministerial De ele naquele lugar Isso aconteceu Com João Batista João Batista Era um homem seríssimo Um homem de uma integridade Profunda Que Jesus elogiou Aquele homem Só que ele não entendeu Ele não discerniu O tempo ministerial dele Ao ponto de ele perguntar Entrar em crise À beira de uma depressão Perguntar É ele mesmo? Eu estou em dúvida Eu estou em crise Então ele não entendeu O tempo ministerial dele Existem muitos pastores Que não entendem Que o tempo dele ali Para aquele objetivo Para aquele fim Terminou Ele foi um mensageiro Que preparou o caminho E ele tem que passar O bastão para alguns E às vezes ele não entende Esse tempo E fica angustiado Porque ele quer segurar Eu estou dando um exemplo Ele quer segurar o bastão Com todas as forças Ele não passa de jeito nenhum E ele começa a se angustiar Ao ponto de cair numa depressão Então são casos Que a gente detecta Dá tempo ainda? Pode falar rapidinho Você falou sobre Identificar Situações que vão Demonstrar Que alguém está Entrando Num processo de depressão Geralmente a pessoa Que está Começando o início No início De um processo de depressão Ela quer ficar só Isso é muito comum Que aconteça Isolamento 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 A tristeza Acaba transparecendo Em alguns momentos Da sua vida E se a gente consegue Identificar Essas características Então essa pessoa Precisa de ajuda E as vezes Ela não percebeu Que precisa de ajuda Então é preciso Que você chegue Para ajudá-la É preciso que você Identifique isso A gente faz muito Ministério Pastoral A gente observa As nossas ovelhas Nosso papel Cuidar delas Aquele aperto de mão No fim do culto Na porta da igreja Fala muita coisa Sabe? Aquele abraço Que você vai dar Em alguém E alguém diz assim Poxa Eu ainda não tinha sido Abraçado essa semana Fala muita coisa Então o pastor Tem essa visão De perceber isso E parece também Que pessoas ficam depressivas Por uma criação De uma esperança utópica Ela cria uma utopia Ela não consegue Alcançar essa utopia Ela se deprime Se frustra Pela própria utopia Criada pela esperança Do coração dela E ela Por não alcançar aquilo Muitas pessoas Acabam se frustrando Na vida Vamos para um break Quero ouvir também Alexandre e Fábio Falar sobre isso aqui Você que está aí gostando Aprendendo, crescendo Não saia daí Que Antenados Vai e volta já Já Estamos de volta Antenados na geral Segundo bloco Falando sobre depressão Muito importante A sua participação Lembrando que você é E sempre será O patrimônio da Boas Novas Então participe comigo O telefone vai passar Debaixo da sua telinha Onde você estiver O estado que você estiver É o lugar O bairro que você estiver Liga para mim Manda aí uma pergunta Sugere um tema Grava um vídeo No WhatsApp Manda para a gente Visita a nossa página Que temos no YouTube Canal que tem no YouTube Você pode rever Esse programa Que vai para lá Tem esse E dos mais variados temas Tem também O Benny Play Que é ao vivo Caso um amigo seu Não pegue na casa dele Ele não tenha A Boas Novas Ele pode assistir Pelo YouTube também Visita a página No Facebook Instagram Se você quiser ser Um colaborador Ser grato Você também vai vir Aqui embaixo A agência Conta Ofereça aí Uma oferta de amor Para que esse programa Possa manter de pé Até a volta de Cristo Muito bem Pastores Olha aí A solidão É uma característica De um chamado Pastoral Às vezes o pastor Ele acaba Sendo Não tendo muitos amigos Porque ele está Sempre servindo ali Às vezes Ele não consegue Se abrir muito Com quem que o pastor Pode se abrir Ou desabafar Como é que o pastor Deve Desabafar Para não exatamente Não carregar Essa angústia dos outros Esse problema dos outros Como é que a gente deve Viver nesse caso Fábio A palavra de Deus Diz que quem encontra Um amigo Encontra um tesouro Né E nesses momentos Assim de crise Ou de depressão É muito importante Que toda pessoa Aqui no caso Nós estamos falando Do pastor Ele tem alguém Tem um amigo Uma pessoa de confiança Diante de quem Ele Ali não tem máscara Sabe Ele tem que ser o que ele é Rasgar o verbo Né Como se diz E isso Só o fato de externar Já faz com que a pessoa Olhe para essa realidade De modo mais sereno Então é muito importante Ter alguém De confiança Claro que não pode ser Qualquer pessoa E aí Deus coloca na nossa vida Aqueles irmãos na fé Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que nos acompanham Daí a importância De um orientador espiritual E que eu aproveito Brevemente Eu fui padre Católico Durante 11 anos Então procurei Dedicar a minha vida Durante 19 anos Eu tive uma formação religiosa Morei fora do Brasil Morei fora Morei Bem distante da minha família Eu sou natural de Teresina No Piauí Quando eu saí de casa Eu fui morar em Minas Gerais Viajei 43 horas de ônibus Para ir morar Na cidade Lá no seminário Onde eu comecei A minha caminhada Então eu sempre levei Muito a sério As coisas de Deus E depois Passados Alguns anos Já Eu estava já No ministério Sacerdotal E começaram A vir alguns Questionamentos E eu Não cheguei A depressão Mas eu me questionei muito Foram momentos Assim de crise E que eu me Perguntava Sentia o desejo De constituir família Eu era feliz No sacerdócio Não era infeliz Servia a Deus E tinha muito retorno Do ponto de vista humano Isso nunca faltou Graças a Deus Só que eu sentia Que me faltava Alguma coisa E eu precisava Dar aquele passo Importante Para ser coerente Comigo mesmo E coerente com Deus Mas não foi fácil E Deus colocou Pessoas na minha vida Homens Maduros Pessoas Amigos de fé Que me apoiaram Que me aconselharam Então Esse é o tema Deus tem A sua pedagogia Na confissão Com o outro Aquilo que a gente Sempre fala Que Deus quer ser amado No outro Então essa relação Humana É uma forma De Deus trabalhar Para preservar o homem De uma futura Depressão E não necessariamente A pessoa precisa ser Um doutor Basta ser Alguém Que tenha o coração Aberto Um ouvido Aberto Para poder Ouvir Porque às vezes A gente é curado Até na própria fala Parece que a cura Está dentro de nós Nem no conselho Você vê o psicólogo Não sei muito O psicanalismo Mas o psicólogo Você vai lá Para uma consulta Você mais fala Do que ouve Acho que tem a ver Mesmo Essa coisa Da confissão Tiago fala sobre isso Confessar Uns aos outros Vossos pecados Porque há uma pedagogia No falar Então o corpo Ele anda bem ajustado Quando está unido O corpo Quando está unido Se relacionando em amor Há cura No meio da comunidade Sem dúvida O corpo O corpo se edifica Mutuamente É isso que a palavra Fala Agora no que diz respeito A 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 com a verdade, porque não é incomum você ser seduzido por emoções, sentimentos, aspectos de demanda da comunidade sobre você, projeções dela sobre você, e você meio que inconscientemente ir aceitando tais demandas, isso vai gerando dentro de você um ambiente todo montado sobre emoções, sobre sentimentos, sobre sensações, e se a vida é pautada em cima dessas sensações, dessas emoções, uma hora fale, nosso chamado não é para viver a fé em Cristo com base em emoções e nem em sensações, é na verdade, é na fé, e a fé não depende de sensações nem de emoções, então poder lidar com a verdade o tempo todo seria o ideal. E é interessante o que a gente está falando, porque às vezes o pregador, o pastor, o mentor, o padre, ele às vezes está criando expectativa, e essa expectativa pode exatamente gerar, então a verdade, ele sempre ser verdadeiro com ele e com os outros, é o caminho de uma espécie de blindagem, de qualquer sofrimento emocional. Na medida que a nave, o corpo, a comunidade projeta sobre ele a pessoa que não peca, que não erra, que é o santo, que é sensacional, e ele aceita isso, ele passa a acreditar nisso. E aí quando ele vê na verdade que ele não é isso, começa a falir emocionalmente. Mas eu acho que tudo tem muita ligação. A pergunta feita pelo Pablo agora há pouco ao Fábio, como que um pastor lida com isso? E aí você diz, olha, se o pastor aceitar essa colocação de que ele é um semideus, de que ele é um super-homem, então vai ser difícil para ele se entender como um ser humano. E aí eu acho que esse pastor que se coloca nessa posição de se sobrepor aos demais, ele não encontra amigo que ele possa confiar. E é uma tentação que vem no coração dele mesmo, que não necessariamente é declarada. Ele se percebe com aquela tentação de sentir melhor do que a comunidade. Até porque ele não está sendo verdadeiro com ele mesmo, como o Alexandre disse. Se ele não está sendo verdadeiro com ele mesmo, ele não vai ter confiança em nenhuma outra pessoa que apareça no agente dele, pela situação ao seu redor. Porque às vezes o cara não quer perder membros, aí ele começa a criar uma performance. Ele vira um super-homem. Ele vira um super-homem. O Alexandre, Pablo, ele falou uma palavra assim, Jesus fala muito dessa palavra, né? A verdade. E pastores que iniciam o ministério com aquela ideia romântica de ministério pastoral, só pensando no lado bom da coisa, né? Que todo mundo gosta de ter o senso de pertenço. Ser amado, querido, pelas ovelhas, todos os pastores, padres, gostam de receber, que isso é edificante, isso testifica a fé. Só que a gente tem que saber o equilíbrio disso aí. O mundo real. Agora, quando a gente observa alguns pastores tendo essa visão romântica do ministério, me parece que, antes de fazer a sua pergunta, o que fazer quando o pastor passar por uma solidão, por um momento de crise? Para alguns, eles acham que o ministério pastoral não existirá solidão. E quando a gente vai ver, vai analisar o que as escrituras dizem, já está lá. Quem quiser viver piedosamente, quem quiser viver segundo o caráter de Cristo, será abandonado, passará por solidão. E o C.S. Lewis falou uma frase muito interessante que ele diz, nós, vou aplicar já a nós pastores, nós pastores não fomos chamados para sermos felizes. Nós fomos chamados para amar. O Alisson colocou aqui, não sei, com o tempo aí, me fale para eu não extrapolar. Mas ele colocou aqui, no outro bloco, a respeito de um dos motivos que leva alguém à depressão. Então, tem a solidão, tem a hipotência, você fica se sentindo totalmente sem forças para reagir e agir diante de uma situação. E tem o pecado. Ele falou do pecado. O salmista Davi, no Salmo 32, ele fala disso, enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer nos meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei, disse, confessarei ao Senhor. Enfim, ele vai dizer no final que ele foi sarado por Deus, quando ele abriu a boca, quando ele confessou, quando ele abriu mão, quando ele abandonou aquelas práticas que traziam tristeza ao coração dele. Pecado traz depressão. E, Fábio, quando alguém estiver bem dentro de uma depressão, a gente falou aqui que, independente do ser humano, independente da fé do ser humano, a pessoa pode passar por depressão, porque faz parte de uma enfermidade da alma. E como é que a pessoa sai? Qual o caminho da saída? Existe uma consciência que a pessoa precisa ter? Ou como é que a gente pode orientar o povo brasileiro agora a sair desse momento, a dar uma guinada? Porque as pessoas pensam que também ela adquire depressão, mas a noite por dia não é. Isso é um processo que ela chega naquele momento. Para sair, também, imagino que seja também um processo. E esse processo, o que deve fazer? O que deve ser feito? Qual é a decisão a ser tomada para que ela saia dessa escravidão, dessa gaiola emocional que trava todos os lados da vida dela? Em primeiro lugar, tomar consciência da própria necessidade. Para toda mudança, é preciso que haja essa consciência. Tomar consciência. Essa é a minha realidade. E como consequência disso, o passo seguinte, que é procurar ajuda. Então, procurar ajuda profissional. Não adianta espiritualizar. Nós não somos anjos, graças a Deus. Se Deus me perguntasse, Jesus me perguntasse, meu filho, você gostaria de ser o quê? Anjo ou ser humano? Ser humano. Sou muito feliz. Não quero ser anjo. Lendo toda a tradição cristã da igreja, nós vemos a importância de alguns autores, como Ireneu de Leão, que insistem muito sobre a importância da carne. Deus nos deu um corpo. E com esse corpo, nós vamos ressuscitar. Então, essa dimensão da carne. Nós não somos anjos. Então, procurar ajuda. Ajuda profissional, também, se for necessário. E é preciso procurar um psiquiatra. E há um outro ponto que é muito importante, é deixar-se amar, cuidar pelas pessoas. É muito importante que a família esteja presente. Porque quando a pessoa se isola, é a solidão. Já falamos sobre isso aqui no programa. Um dos primeiros sintomas é esse desejo de ficar sozinho, quarto fechado. Já acompanhei várias pessoas que disseram, eu queria trancar tudo, ficar num quarto bem escuro. Então, sim, a pessoa que é isso. Mas nós, com muito amor, amorosamente, vamos nos aproximando para acolher a pessoa. E oferecer a essa pessoa aquilo que são as nossas, podemos chamar de ferramentas. Como eu sou coach profissional e aplico o coach também à vida espiritual, ao coach de relacionamento, mas o coach também espiritual. Então, nós oferecemos ferramentas que ajudam a pessoa, do ponto de vista também espiritual, sem desprezar a medicina, as orientações do psiquiatra, mas nós oferecemos ferramentas importantes para que a pessoa tome consciência e dê os passos concretos nesse processo de melhora. Sim, acho que a linha é essa mesmo. A primeira providência, em se sabendo, no estado depressivo, é fazer a linha do primeiro procurar um profissional, procurar uma ajuda, um clínico de base, um especialista, porque pode ser alguma deficiência química, orgânica, de compensação hormonal e coisas dessa natureza, possivelmente, mais tarde, um psiquiatra, para poder... Se falar em psiquiatria também, dentro do contexto da igreja, às vezes é tabu também, mas não, pode ser uma necessidade. E talvez até mesmo um processo psicoterapêutico para poder alinhar a caminhada. Alinhar a caminhada. Um assunto pode ser... Às vezes falta de algum ferro, de algum alimento, de alguma vitamina também gera... Sim, sim. Além dos bates da vida, da sequência de pancadas da vida, tem outros meios que geram depressão também. Você sabia que até a melanina, um hormônio que você... É produzido pela claridade, e você o recebe quando o dia está mais claro, quando há mais sol disponível. E se falta sol, se o dia está nublado, e você tem menos capacidade de adquirir aquele hormônio, você sente falta dele. Isso gera depressão. Você já viu pessoas dizerem que o dia está nublado, eu estou mais triste e tal, eu fico mais dentro de casa. Isso é fisiológico. Eu fico olhando para Abraão, Abraão ali, que teve a promessa lá para os seus 90 e poucos anos. Provavelmente ele não estava muito animado. Eu imagino que ele não estava com aquela entusiasmo. Ele sabia da promessa, a promessa estava demorando. Ele deve ter passado essas dúvidas, essas questões. Mas vem cá, será que eu já vou morrer? Será que não vai acontecer? Então, assim, você vê que o pai da fé esperou com paciência. Você vai ver na história do Antigo Testamento, na história da igreja, que de fato a depressão não é uma coisa nova. É uma coisa que... É um sintoma já antigo, só que a gente nomeou hoje como depressão, mas até a gente pode aproveitar ela também como instrumento de Deus para a nossa vida, não é, Alexandre? Será que a gente pode utilizar a depressão como uma ferramenta de uma catapulta? Sim, sem dúvida. Porque se você é atento à sua própria existência, você percebe a sua própria dinâmica, às vezes mais eufórico, às vezes mais deprimido. E a depressão acontece em episódios. Ela não é uma coisa que começa hoje e vai terminar daqui a dez anos. Você tem, dependendo da densidade, elas são episódios curtos, meses, semanas, ou anos até, mas normalmente ela é cíclica. E o convite a se perceber e a se tratar, a se olhar, é saber que tem alguma coisa fora do lugar. E aí é um convite a se arrumar, a se organizar. E às vezes a origem disso está no passado, está lá numa surra indevida que você levou e nem sabe o porquê, e aquilo está sem local. O Caio Fábio fala uma frase interessante que diz que as pessoas não nascem depressivas. elas passam pela depressão, elas estão depressivas, não nascem depressivas. Isso também é uma ferramenta da pessoa olhar porque ela acha que aquilo é dela, acha que ela é aquilo. Ela está passando por aquele momento. Se ela tiver essa consciência de que aquilo não é dela, ela tem que só lutar para passar esse período e atravessar esse... Eu acho que é um sinal no radar indicando que tem coisas fora do lugar e convidando ela a tratar de maneira mais própria. Muito bem, vamos para mais um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, aprendendo, o papo só está começando, tem muita coisa pela frente. Deus abençoe a sua vida, não sai daí não que o Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na geral com muita alegria em ter você aqui nesse papo muito edificante para poder falar um pouquinho sobre depressão que é um assunto muito atual. Queremos ajudar você, ajudar você a ajudar alguém, ajudar a sua alma, ajudar a sua família e esse aqui está sendo uma contribuição muito boa. Vamos lá, a depressão, a gente está falando aqui um pouquinho sobre as causas, falamos também sobre como evitar e para ter uma vida saudável, para ter uma mente saudável, uma alma saudável. Você encontra Paulo ensinando ali em Filipenses 4.8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensais. E hoje a gente vê pessoas que têm prazer em ouvir músicas depressivas, músicas que colocam elas para baixo, de ver, de emprestar os olhos para enxergar coisas ruins, maldades, filmes de terror. E falas também, às vezes, o que sai da boca das pessoas não são palavras boas, não são palavras bonitas. Será que aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos e que sai da boca pode influenciar numa futura depressão, numa futura angústia, numa futura vida de alguém que vive cabisbaixo, macambuso, sorombático, circunstio inflautico? Tem dicionário ainda. Tem dicionário. Será que isso também influencia? O que vocês acham? Começa aí, vai, Fábio. Fala aí pra gente. A maneira que a pessoa vê, vive, ouve, faz também a semente, né? Que se os olhos dela forem bons, todo o corpo será bom. Mas se for mal, como é que é isso? Será que dá pra pessoa semear a depressão na vida dela? Porque às vezes tem as circunstâncias externas que geram, que assaltam, que sequestram as emoções, mas ela também pode gerar isso pela semeadura dela? Eu penso assim, a pessoa quando já vive um processo desse, parece que ela se identifica com a dor. Parece que existe um comprazer-se com notícias ruins, com a desgraça, né? E a autocomiseração também. Isso, a pessoa já tá vivendo esse drama. O vitimismo, né? Isso, aí pra alimentar o vitimismo, a vitimização, ela acaba buscando notícias assim, músicas assim, nessa linha. Por isso, a importância de não colocar lixo na nossa mente, seja pela leitura, aquilo que nós lemos, que nós vemos, a importância, né? Ter pensamentos bons, cultivar pensamentos santos. Isso edifica a pessoa. É uma troca, o cara tem que trocar, porque a gente tá sempre sendo bombardeado. Eu já ouvi uma frase, o homem é aquilo que lê. Sabemos que a gente, normalmente o brasileiro lê muito pouco, né? Nós somos aquilo que nós lemos, ou seja, aquilo que nós mandamos pra nossa mente. Daí a importância de, pra adquirirmos a chamada forma mentis, em latim, o pensamento de Cristo de São Paulo, nus Christu, né? O nus de Cristo, o pensamento de Cristo. Como é importante ficar imbuído dos sentimentos de Cristo a partir dessa imersão nas palavras de Cristo. Daí a importância de ruminar a palavra, porque aquilo eu faço, faço minha, é meu alimento aquilo, né? Então, eu creio que isso possa ajudar. O meio que a gente está inserido, ele traz resultados bons ou ruins pra nossa vida, né? Então, por isso eu acho que, muito além do tabu que há com a igreja evangélica, ou igreja cristã como um todo, de que crentes não devem, não pode acontecer que eles fiquem deprimidos, a gente precisa entender que às vezes é menos esperado que aconteça na vida de pessoas crentes pelo fato de elas estarem envolvidas com Deus, com as coisas de Deus. Então, não pode ser uma regra. A depressão deve ser uma exceção na vida daqueles que são filhos de Deus e que têm uma convivência saudável, comum, no dia a dia, com o corpo de Cristo que é a igreja. Então, a gente não pode achar que a depressão é uma regra na vida de um crente. Bom, então eu acho que aí a gente precisa se palpar, se buscar, ter boas amizades, viver em bons ambientes, você já falou, ouvir boas músicas, a gente gosta de ouvir sofrência, tem gente que gosta de ouvir, vai querer o quê como resultado para a sua vida? Tem gente que só gosta de assistir drama na televisão. O cara traiu que a pessoa está... Você já viu o cara que tem TV por assinatura, ele pode ver esporte, ele pode ver notícias, ele pode assistir programas que trazem benefícios para a sua vida, mas ele quer ver drama, ele só assiste filme de drama e sai chorando de lá. Então, esse drama vai entrando, vai associando a sua vida, você vai trazendo aquilo para dentro da sua realidade. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso são situações externas, como você mesmo disse, que trazem depressão para o ser humano. Se ele não tem um meio social, se ele não convive com amigos, se ele vive no isolamento, se o que ele ouve são coisas ruins, se o que ele assiste são coisas ruins, então, o final disso tudo vai ser uma depressão. Se um camarada praticando esporte, pensando que é bom, está sujeito... Está sujeito, está sujeito. Lógico, lógico. Os relacionamentos fazem muita diferença nesse contexto da recuperação, da restauração desse tempo de crise. As pessoas, os seres humanos que estão ao nosso lado é que fazem, de fato, muita diferença. Então, eu quero aqui fazer um pedido a você que nos assiste, você, ovelha, que nós estamos falando aqui basicamente, especialmente, sobre depressão pastoral. Tivemos alguns casos agora há pouco tempo. Eu quero convidar você, não tirando aqui a responsabilidade do pastor que recebeu de Deus um peso maior, isso é óbvio. Agora, procure depositar mais emoções verdadeiras, sentimentos, coisas positivas sobre o seu pastor. Porque as ovelhas hoje, elas só buscam em retirar. Elas só querem subtrair. É lógico, a ovelha está lá para ser alimentada. Mas que você possa parar um pouquinho, pensar nesse homem que é pastor, porém, precisa também de atenções, de carinho, de afeto, você possa depositar. Porque as pessoas, hoje, a grande crise, nós estávamos falando aqui sobre estar com pessoas para que pudéssemos, ou nesse tempo de crise, alcançar a restauração, o problema é que hoje as pessoas são muito rasas, as pessoas não têm conteúdo. E você encontrar esse amigo que é um tesouro hoje, eu até mudaria o versículo, encontrar um amigo hoje é ganhar na... Apesar que a gente não joga na Mega Sena, mas encontrar um amigo hoje... Mas se jogar e ganhar não tem problema nenhum. Mas é encontrar pessoas com conteúdo que é a grande questão. Então, eu quero convocar você a depositar mais no coração do seu pastor do que retirar. Alexandre, e aí, essa semeadura pode fazer a diferença na vida de uma pessoa? Eu acho que sim. É melhor você ter hábitos saudáveis do lado de fora do que não ter. É melhor você praticar um esporte, se você puder, do que você não praticar. É melhor você não ter uma vida sedentária, se você não puder. Mas, de qualquer maneira, é uma enfermidade que atua na interioridade humana. Então, às vezes, tudo isso está acontecendo, como você falou, às vezes o cara é surfista, é treino, faz de tudo, e passa, porque a ambiência interna está sujeita a esse tipo de coisa. e Jesus fala, olha, o que contamina o homem é o que sai do coração. Então, a arquitetura que está ali dentro pode determinar a incidência ou não de um quadro desse tipo. E traumas, todo mundo pode passar. Quem é do evangelho não está livre de não passá-lo, mas a questão de como você interpreta essa experiência. E no meio evangélico, normalmente, você não pode passar por nada de ruim, porque senão você fez alguma coisa errada, você está em pecado. Tem essa teologia que atrapalha. E já te atrapalha. Então, o convite é você fazer melhores interpretações da sua realidade e alinhar a sua interioridade. É interessante o que o Alexandre está falando, porque eu conheço pessoas que são ricas, tem uma família bonita, todo mundo bonito, viaja o ano inteiro, mas dentro dessa família tem gente depressiva, porque é exatamente essa interpretação. É o quadro interno. É o quadro interno. E aí você vê a importância do que o Fábio falou. O Alexandre falou algo extraordinário. É lógico que todos esses meios que o Pablo falou, acho que o Antônio também falou, tem que ser cultivado, o esporte, pense em alguma coisa boa, mas se não for resolvido aqui dentro, não vai adiantar muita coisa do lado de fora. E o Fábio falou sobre a questão da busca do alimento diário na palavra. e acho que isso se tornou até meio utópico hoje no contexto cristão, você falar de ler a palavra, medite na palavra, parece até, esse cara está em que mundo? Porque não se usa mais a palavra hoje. É legalista. Fala da Bíblia, mas é a Bíblia que vai me trazer uma sanidade. O pastor, enquanto pastor, a gente não pode esquecer disso, desde o início você está tocando nisso, o objetivo do nosso debate é esse, ele também é pessoa e às vezes ele se esquece disso, ele é acometido pela depressão porque ele não tira férias uma vez por ano como todo mundo tira, ele não tem tempo com a sua família, ele recebe a carga de todo mundo, não tem para quem passar aquela carga, ele esquece que ele também precisa ser pastoreado, o pastor também é ovelha, então ter esse amigo com quem abrir o seu coração, eu tenho um amigo, e aí a gente senta junto e abre o coração, tem coisa que a minha esposa não sabe, meu amigo sabe, não é porque eu não amo a minha esposa, não é porque eu não amo a minha esposa, porque a minha esposa não é pastora, eu não quero lançar sobre ela uma carga que ela não precisa ter, então eu lanço sobre o meu colega pastor e ele lança as dele sobre mim e a gente vai dividindo. E as pessoas que se suicidam, porque essa também é uma pergunta do espectador, e aí, como é que faz, a pessoa que tem fé, a pessoa que acredita numa experiência pós-morte, na redenção que há em Jesus, na vida eterna, e elas se suicidam, há esperança para elas? Como é que Deus vê? Ninguém aqui faz parte da... Ninguém é anjo para separar a joia e trigo, ninguém faz aqui paz da Santíssima Trindade, mas tem... Vou ter que ir para o break, mas essa resposta aí você que deve estar aí, já querendo ouvir, vai ser no próximo bloco. Vai ou não vai. Vai para o inferno ou não vai. Então não sai daí, se vai para o inferno, se não vai para o inferno, onde que essa pessoa vai se ela se suicidou? Vamos responder no próximo bloco, não sai daí, que a antena dos volta já, já. Estamos de volta no quarto e último bloco, ao São de Fernandinho dizendo que meu Deus é soberano, quem sabe você está passando por uma depressão, está aí a resposta, Deus é soberano para te arrancar, te catapultar desse mar escuro, dessa nuvem escura, você quem sabe está vivendo aí um deserto causticante, o Deus soberano é a tua sombra, então se debruce sobre a verdade do Evangelho e ela te libertará, vai te livrar, vai te arrancar desse mal, você vai ressignificar a sua situação e viver pela fé, caminhando em Cristo Jesus. Vamos lá. A primeira, a última pergunta, terceiro bloco foi essa, as pessoas querem saber, Fábio, será, não vou responder que eu também não tenho essa resposta, mas vem cá, quem se suicida? Vai para o inferno, vai para o céu, para onde que vai? Onde é que essa pessoa vai? Como é que Deus olha? A Bíblia fala sobre isso? Olha, só Deus conhece o coração do homem, então, Deus vê o que nós não vemos, a Sagrada Escritura diz, o homem olha a aparência, Deus olha o coração, então, mesmo a pessoa tendo cometido suicídio, a doutrina católica afirma isso, ensina isso, claramente, isso não é um impedimento para a salvação da pessoa, de forma alguma, porque Deus é misericordioso e conhece, assim, lá no mais profundo da consciência, o que nós sabemos é que o suicídio é o último passo, porque existe em nós uma, o ser humano tem um desejo pela vida, ele luta pela vida, ele está dentro dele, por isso que, muitas vezes, a pessoa está sonhando e está como que, como que morrendo afogado, né? Aí, no momento que a pessoa vai morrer mesmo, ela acorda, por quê? Porque isso é do instinto mesmo, do ser humano, a vida, então, esse passo demonstra que a pessoa já ruminou muito pensamentos ruins e chegou quase que ali já no fundo do túnel e dá esse passo. É porque a pessoa, quando se suicida, ela, na verdade, se suicida em prol de uma felicidade, por incrível que pareça, né? Porque ela acha que a morte vai ser melhor do que a própria vida, tem casos que é assim, né? É, o suicídio, na verdade, não é um grito pela morte, é um grito pela vida, né? Ela quer tanto viver e não consegue que ela acaba... É uma viagem, né? Mas é, desistindo da vida. Porque, assim, e o homicídio, a gente pensa em suicídio, o homicídio, às vezes a gente pensa nesse ato em si, mas quando a pessoa vive uma espécie de suicídio, ela também está alimentando isso diariamente, quando ela procura, como o Alexandre falou, aquilo que sai, o que contamina, quando está sempre falando coisas ruins, cheio de ódio, ausência de perdão, rancor, raivosa, ela está sendo uma espécie de suicídio, ela está matando o próprio ser, a própria existência. O suicídio, ele precisa ser entendido da melhor forma possível, agora, a gente não vai conseguir saber o que se passava na cabeça daquela pessoa, impossível, aquela que cometeu esse ato. Alguns vão achar que foi um ato covarde, enquanto outros vão dizer que foi uma coragem muito grande ter feito aquilo, com a própria vida. Há um texto na Bíblia que eu gosto de pensar nele, ele não fala de suicídio, ele fala do meu corpo e da forma como eu devo lidar com ele. E o texto fala, Paulo faz uma pergunta, escrevendo aos corintios, ele fala assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. bom, se Deus não quer que outra pessoa destrua o meu corpo, que é santuário de Deus, ele também não vai desejar que eu mesmo faça isso. Isso não é, com certeza, algo aprovado por Deus. Deus não aprovaria um ato como esse. Daí, eu fazer o meu próprio julgamento a respeito do caminho que vai trilhar essa pessoa que tomou essa decisão, também não cabe a mim fazer isso. Fábio foi muito feliz em dizer que essa é uma situação pessoal e cada um de nós é só Deus que conhece o nosso coração. Agora, eu não aconselho ninguém a fazer. Eu acho que a atitude de um suicida é uma atitude muito questionável. E se você está pensando nisso e está assistindo esse programa e Deus te trouxe a esse momento para ouvir o que a gente está dizendo aqui, tenha coragem. Tenha coragem não para se matar, mas para continuar vivendo, para procurar ajuda, para encontrar pessoas que possam lhe apoiar. A sua atitude não vai ser a melhor que você pode tomar se você fizer isso. Então, eu aconselho você a não fazer isso. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e o templo do Espírito Santo tem um dono e não é você, é o Senhor. Então, quem é o dono da sua vida é o Senhor, não é você. Não tire a sua vida. Como o psicanalista já estudou, passou por essa fase, foi Freud ou então Jung, quem foi o mentor nessa área que ajudou. Então, como é que é? A depressão, a gente viu aqui que tem vários casos, mas o evangelho tem resposta para isso? Opa, sem dúvida, né? O evangelho te chama para a vida, não para a morte, né? Te chama para você se repensar todos os dias à luz da verdade, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo. Isso é um processo. e como o Antônio falou, se o indivíduo se encontra nessa situação limite de não ver caminhos, de não discernir esperança nessa trajetória, há. O que precisa agora é ter paciência e fé. Porque esse é o chamado, é fé. Não é para você sentir, não é para você se emocionar, não é para você ter sensações, é para você ter fé. O justo vive pela fé. Então, o evangelho dá a resposta, ele te chama para a vida, é para a vida, que Jesus nos chamou, para a vida abundante. E nessa situação de desesperança, de abandono, de solidão, talvez exista ali a oportunidade de se ter o mindset diferenciado, trocado por uma rota de vida. E às vezes, só nessa situação o indivíduo consegue dar o pulo. E por isso, a importância da função, não do pastor, da função pastoral nesse momento, não só no sentido de ficar declarando alguma coisa ou até julgando em alguns casos, mas estando ao lado, relembrando essa pessoa, o caminho de luz, da verdade, da vida, até que ela chegue a esse estágio de restauração. Eu só queria falar uma última coisa aqui que o Antônio falou, que ele falou assim, tem coisas que eu não conto nem para minha esposa. Então, provavelmente, alguém ouviu aí, assistindo o programa, falou, isso é um absurdo. não, existem questões do chamado pastoral que cabe somente a um pastor estar trocando essa ideia, dando orientações. E eu quero te dar um conselho, você tem que escutar a sua esposa. Escute a sua esposa. Agora, sem antes ouvir a Deus. De vez em quando, a gente tem que ouvir a Deus, porque se a gente não ouvir a Deus e só escutar a esposa, a esposa vai querer nos proteger, principalmente no momento da dor. e ela vai querer que a gente abandone, talvez, um chamado de Deus por conta de não querer nos ver ali. Mas, ainda bem que ela sabe disso. Ela sabe que tem coisas que eu não conto para ela. Já está terminando, tem um minutinho só. É uma das blindagens, estava até conversando com o Fábio um dia desse, falando sobre o dom, o dom desinteressado, a pessoa que vive nesse amor ao outro, é uma ferramenta maravilhosa para livrar a depressão. Com certeza. O amor desinteressado ao próprio. Viver para o outro. Não buscar-se a si mesmo de modo egoísta. Mas, na medida em que eu saio, se a depressão tem essa marca de fechar-se da solidão, doar-se para o outro de maneira desinteressada parece o caminho. Maravilha! Obrigado, obrigado, amigos. Obrigado, pastores, mentores, teólogos, doutores. Aqui eu estou no meio de fera. Um beijo grande, Brasil. Obrigado. E, como sempre, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho